Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E jogos de mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch é na AtoGames. Links na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Jogo bem legal aí disponível agora, agora no Playstation 4 pra sempre e completo. E hoje eu vou mostrar aqui qual jogo que é esse, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todos os vídeos. E sem perda de tempo, bora lá! E esse jogo galera que está disponível gratuito e pra sempre pra você baixar agora diretamente no seu Playstation 4 é o Capcom Arcade Stadium Street Fighter 2. Pois isso mesmo galera, Street Fighter 2 está disponível agora pra você baixar e já deixar aí no seu Playstation 4. Detalhe, pra jogar agora. Mas galera, vocês tem que ter o Capcom Arcade Stadium pra poder jogar o Street Fighter 2 como se fosse emulado. Vocês vão entender tudo certo e eu vou mostrar aqui. Então esse Capcom Arcade Stadium também está gratuito, que eu vou deixar aí na descrição. Tanto esse Capcom Arcade Stadium e tanto o Street Fighter 2. Vamos lá no Playstation 4 e que eu vou mostrar tudo certinho. E aqui no Playstation 4 galera, já está tudo do jeito e já está instalado. E aqui ó, na loja da Playstation, vocês simplesmente vão colocar. Não vão colocar Street Fighter 2, vocês não vão achar. Vocês vão colocar aí o Capcom, que vai aparecer tanto o Street Fighter 2 e tanto também esse Capcom Arcade Stadium. Vamos aqui ó, olha aqui pra vocês verem. Primeiramente galera, vocês vão baixar esse Capcom Arcade Stadium. Vocês vão baixar ele primeiro. Depois, aí vocês vão baixar o Street Fighter 2, que está 100% gratuito. E tem outros jogos galera, que você também pode pegar aí pra colocar nesse Capcom Arcade Stadium. Igual está aqui ó, o Capcom Arcade Stadium Final Fight, que está 10,90. Esses outros aqui também, que também está mais ou menos esse valor. Aqui ó, o Super Street Fighter Turbo, está 10,90. Esse daqui também é o Capitão Comando. E detalhe galera, que é muito leve isso aqui, nem vai ocupar seu HD. Olha só pra vocês verem, o Capcom Arcade Stadium 1,32 GB apenas. E o Street Fighter, olha só pra vocês verem. Como também né, é jogo aí, é retro, jogo aí de Spenitendo. Da época de Spenitendo, olha só pra vocês verem, 9 MB só. Já ia falar 9 GB, 9 MB apenas cara. É praticamente nada. Então vamos aqui, menos de vídeo cara, menos aí o tamanho de vídeo. Então aqui, abriu o Arcade Stadium. E abrindo aqui galera, você já viu o Street Fighter 2 aqui de cara. Então tem outro jogo que já vem com Capcom Arcade Stadium. Que é, vamos ver aqui. Cadê? Ó, esse aqui ó, 1943. Um joguinho de navinha bem simples velho. E jogar aqui um pouquinho pra vocês verem. Velho, bem legal mesmo cara. Vai se tá jogando um pouco do Fiperama. Olha ó, colocar ficha. Ai que legal cara. Eu vou colocar mais ficha aqui ainda. E iniciar. Compete, bora lá. Vou pegar aqui o rio. Bora jogar uma partidinha aqui. Eita, começou a roubar. As partidas são bem rápidas, né? Como de sempre. Toma. Nossa céu, já nocautei. Já nocautei, hein? Vamos lá, segundo round. Bem rapidinho. Pra vocês verem. Então a tela vai ficar assim galera. Não sei se tem como mudar o mod tela. Colocar... Colocar... Tela inteira. Acho que não. Ah é, tomei um... Toma. Toma o don'tiei de novo. E toma. Dois round consecutivos. E é isso, velho. Dá pra divertir aqui. Bem legal. Street Fighter 2. E 100% gratuito. E pra sempre, cara. Só baixar e jogar. E também galera. Se você não baixou um jogão, hein? Na Epic Games. Baixa aí agora. Calma aí. Mayhunt. Eu já tinha mostrado ontem. E mostrando hoje novamente. Você tem um PC. Resgate. Resgatou. É seu pra sempre. E olha só pra vocês verem. Jogo bem legal. Eu já resgatei. Tô aqui no site. Não tá no aplicativo. Mas aqui ó. Você vive em si. A maior fantasia. De força. Com o predador. Alpha dos mares. Um terrível tubarão. Mayhunt. É um RPG tubarão. Um RPG, né? De ação para um jogador em mundo aberto. No qual você é o tubarão. Como explode. Exploda. E evolua. Bem legal mesmo, galera. Então. Peguei agora. Resgatou. É seu. Pra sempre. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo. Já deixe sua força de sempre. Deixando seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Pra receber todos os vídeos. Claro. Muito importante. Compartilhe com a geral. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí